O Clube da Itália, Fiorentina, O Clube da Itália, O Clube da Itália, O Clube da Itália, Os desafاصos do Clube da Itália, A Zonez do Clube da Itália. Só o Clube da Itália É normal, sim. E o treinador me disse, Eduardo, você pode perguntar sobre isso. Ele disse, se você não ir, se você estiver com o meu lado, garantirá-se que você vai jogar mais rápido. Então, você vai dar mais chance. É claro. Então, eu perguntava o Gazi, se eu pudesse. Ele disse, o que você poderia fazer o transferir, e o que você poderia me derrubar mais tempo. Para o clube, eu falo, por exemplo, em 6 meses. E, velho, não, se eu não iria para o clube. Não, não iria para o seu lado. Qual é a razão? Eu falo, por que? Eu falo, por que? Eu falo, por 6 meses, e o clube se eu vou chegar. E o clube, se eu for fazer, não iria para o seu lado. Então, velho, por que? Por que? Por que você precisa ir contra o Dinamo Kiev. No quarto mês. Só para o seu lado. Eu falo, por que? Por que você sempre joga contra o Dinamo Kiev? Eu sempre me desculpe. Eu sempre me desculpe. Eu falo, ok? Não, nada. Eu falo. E, na segunda parte do seu lado, eu falo 13 gols. Eu falo, eu falo muito bem. Eu falo do Dinamo Kiev. Sim, eu falo do Dinamo Kiev. 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 De nada. Eu falo do Dinamo Kiev. Mas então eu falo do de bom chover. Eu falo do Dinamo Kiev. Eu falo do Dinamo Kiev. a qual é que o time é ir para a sua mãe? Sim, você sabe, não é? Nada, não tem o vírus, porque eu não sou o pai do grupo, porque eu sou um bojo, mas não tos muito. Mas, eu tentei, eu já o jogo do bom clube. Olha, eu vejo. A gente se pergunta da minha perspectiva. Não sei se o que eu tos bem para você. Não sei se o que eu estou a fazer. Não sei se o que eu estou a fazer. Não, não, eu só digo, eu só sei lá, eu sou. Eu só digo, eu sou um bom, eu sou um bom. Eu nunca, depois de ter um pouco, eu não fiz 13 gols no segundo season. Eu fiz para o Xaxe, tudo. Tudo foi pra mim. Eu fico em primeiro dano, eu passei na clube, eu vou jogar com a bola. Eu sou um bom, eu sou um bom. Eu sou um bom e eu disse, eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance. E tudo isso. e não está. Nós estamos indo para a Austrália e para o Brasil, nós estamos indo lá nula, nós estamos indo para o tempo de descanso e atacamos nesta, ok. E eu venho do Brasil, né? Dois do Brasil, outro vareno. Ok, nós estamos no Rodin, o seu dom de São Rodin. Então, tudo. A mais melhor é que nós perdemos, 3x1. Ou 2x1, 3x1. Então, é normal que você pode procurar. Normalmente. É normal, quando você perdemos, você não pode procurar. Não? Não, não. E não é isso. Primeiro descanso, ok. Primeiro descanso, ok. Primeiro descanso, tudo. É isso. Então, é isso. A terceira descanso, é o que eu falo. Ok, então, é que eu vou colocar a terceira. Não precisar de mim. Eu ainda não sei o que eu percebi. Mas, algumas coisas não são jasas. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Eu não sei o que eu percebi. É isso. E você se guarda lá. Não é tempo em para o fogo. Para tirar do próximo esforço depois de cima, temos outra. E aí, e aí, ele toda pela nossa equipe, é assim? É isso. Então? No. Não. Vocês se inscrevam na sua equipe? Não. E aí, se também? E aí, não? Não, sim, nem ai gostar da sua equipe. Não. O que foi? Não, não. Não é isso. Eu não sei o que foi? Eu só comecei a conversar depois. Qual é o teu nome? Não, eu só comecei a conversar. Não é o mesmo tempo. Até hoje não é jasno. Depois de Colômbia, jogou o Tocmica, e colocou um golomani de 45 anos, o Mondragon. Onde estávamos a estrecha de recorde, onde estávamos em Vangal, onde estávamos em terceiros gols. Onde estávamos o primeiro ponto de esclarecer a sua representação na Svespa Prevenção, a sua igreja em 23 graça. E quando estávamos a igreja, o primeiro ponto de esclarecer a estrecha de recorde. Onde estávamos a igreja para o outro representante. A igreja estávamos com o que se sonha com o doutor. Ok, ok, ok. Kovaç disse que não tinha comentário, mas ele disse que não queriam abrir detalhe de porquê o Edvardo não foi. Ele disse que o Edvardo não foi. Ele disse que o Edvardo não foi. Ele disse que ele não queriam detalhe de porquê. Ele disse que ele não tem comentário. Ele disse que ele não foi. Ele disse que ele não tinha comentário. Então, ele disse que ele disse que agora não conseguiu. Ele disse que todos os conhecem também. Ele disse que todo mundo sabia disso. Ele disse que ele disse que ele disse que ele disse que ele disse a uma equipe ou em café e a uma equipe, com a equipe e tudo isso, mas os outros são contra o outro que o indivisor. Eu sou um homem que não se desculpe, porque não se desculpe. Os pessoas foram lutar e lutar. Quando o resultado não foi bom, foi o motivo de que não se desculpe. Ninguém do tempo não se desculpe. Eu sou de 50 cartas, e sou de todo o quarto do furo. Como é isso? É um bom. É um bom abraço. A gente fala assim, não é só para você, mas para você. Não, mas isso é muito bom. Isso vai ficar em relação. Não tem como se afinar. Isso é muito bom. É importante que todos somos bem-estar e que todos nos ajudam. Isso é o mais importante. Obrigado.